Segunda ataque Então, o que é isso? Só o que é isso? Fih... 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 Mas tem que juntar... Fih tu... Fih... 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 E aí? Então, eu vou... Eu vou... Eu vou... Ah! Ativei... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Não é no início que fizemos isto? Lembro! 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 Pronto, isto foi para... Podemos analisar... Agora posso atacá-lo, porque já tenho a perícia para fazer... Para que o boxeu tenha de voltar para ficar? Sério? . Há muita um praia, ninguém say que não sabe. Há muita alguém compartilhar. O boxe tem de voltar a saltar.